Desde que eu comecei lá, Silvão, quatro décadas, eu nunca tive um dia fácil. Quando eu estou longe de vocês é pior ainda. Vocês não imaginam a saudade que eu senti de todos? Saudade de nós. Já não deu pra perceber? Eu senti falta a KK e o Max. Sentir, sentir. E nós também, papai, sentimos muito a sua falta. Você vai ficar aqui com a gente? No momento tudo que eu quero é colher cogumelos com a minha filhinha. E você, rapaz? E você? Seu último ano na escola. A vida toda pela frente eu chego a ficar com inveja. Você vai cair em casa de um milho depois das férias? Sim, sim. Sempre que eu puder. E quanto tempo é isso? Como eu acabei de dizer, sempre que eu puder. Só uma pergunta. Eu vou ficar com vocês o verão inteiro. Ele não vai mais viajar esse ano. Calma, calma. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é uma viajante. Não vai ser de nada, tá? Não é dele? Sim, sim. Umas palestras da Iugoslávia. Como parte do curso de literatura. Eles estão estudando dois dos seus livros. O que pra mim é uma honra. Parece ser muito importante, David. E ele volta logo. Sim, sim. É só um trimestre. No livro que você está escrevendo. O livro que eu estou escrevendo tem que estar pronto na mão dos editores antes desse prazo. O que significa que eu devo terminá-lo enquanto estiver aqui? Esse é o plano. Quanto tempo é isso? Mas eu acabei de dizer. É por pouco tempo. É um trimestre. O Provenik é uma cidade linda. Todos adoram os editores. Quem foi? Hã? Por que é que eu estou me sentindo um criminoso? Tchau.